Continuando aqueles vídeos sobre a nova atualização do Honor of Kings, hoje eu vou começar com você sobre o novo Honor Pass né, que é o passe de batalha aqui do nosso querido Honor of Kings. Vou explicar se vale a pena você comprar, se você vai perder ele quando o jogo lançar, se você compra ele com dinheiro real, então por que que você vai comprar ele no meio da teste? Vem comigo que eu vou explicar tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, mas antes de explicar isso aí, eu queria muito pedir para você deixar seu like aí nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação se você não tinha feito isso, compartilhar esse vídeo aqui e bora que bora começar lá com o Honor Pass e também todos os atributos da nobreza que chegou nosso querido Honor of Kings. Estou aqui na minha conta secundária na qual eu comprei o Honor Pass, mas antes de mostrar isso aqui, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante rapaziada, a loja ainda no Honor of Kings não está ativada, mas Inutis, se a loja não está ativada, como que eu vou comprar o meu Honor Pass ou as skins novas? Exatamente, a gente está no Beta Teste rapaziada, e tudo que a gente comprar, conquistar e evoluir nessa conta vai ser perdido, por isso mesmo, não dá para você comprar com dinheiro real nada dentro do jogo, porque senão você iria perder, então a loja não está disponível, qualquer tipo de coisa que é comprado pelo títeto, vocês vão ganhar os tickets, e eu posso entrar aqui para vocês, a staff já confirmou para mim que vai chegar mais um evento dando tickets para rapaziadinha aqui do canal, é aqui do canal não, é do nossa comunidade, eu cheguei um evento novo que vai facilitar isso daí, se você não quiser esperar o evento, quem quiser ganhar tickets na sua conta principal, o que que você pode fazer? Dica do Inutis, cola com o Inutis, você vai criar uma canta Smurf, ok, criei igual tem a Smurfete aqui, você vai pegar aquele evento, sabe aquele evento, que dá 10k de tickets e piriri, por ela, acho que eu acho ele, ainda não está por aqui, mas porque eu já resgatei aqui nessa conta, mas se você vai naquele evento e resgata 10k de tickets e tal, e tal, e tal, e tal, tá ligado é isso aqui? Imagina que é esse daqui, você resgate esse evento, lembrando que tem que pegar ouro com essa, com essa conta, tá, e tem que jogar por mais de 8 dias, ok, daí você consegue desbloquear os 10k de tickets e 100k de gold, daí o que que você faz? Você vem aqui na, na loja, ok, dica do Inutis, vem aqui, você vem em presente, você passa isso aqui, você clica em entrar, e você vai e compra as coisas que você quer, e presentia para a sua conta, usando os 10k de ticket, você pode dar os itens também, no qual aqui também tem, ou apertar vitalício para o cartão, tem várias coisas aqui, também tem horóis que você pode dar, e tudo que você pode doar para a sua conta, muito fácil e simples, vamos dar um exemplo aqui, ó, eu posso pegar esse compras aqui de presente, eu vou presencial para o free kill, e eu posso dar de presente, confirmar, e depois, presenteei ele, com um pacote de pontos, bem interessante, então vem com essa tica do Inutis, cria mais buff, joga o jogo aí, que daqui a pouco, é, depois de 10 dias, você pode dar essas coisas para sua conta, e se chegar em 8 e 20, você ter mais ticket ainda, muita gente está fazendo isso, até mesmo com alguma conta que está parada aí no jogo, e tal, que você já fez lá no comecinho, não jogou, pode fazer isso aí também, para te ajudar, mas voltando aqui, como vocês podem ver, ó, se eu clicar aqui no ticket, também tem esse negócio de privilégios, da nobreza, eu estou level 2, porque, o privilégio da nobreza é, quando você gasta dinheiro no jogo, rapaziada, sim, no qual, você vai vendo aqui, ó, tem alguns benefícios, que tem o level 1, que você ganha algumas coisas, level 2, você ganha mais coisas ainda, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? No qual quadra, level de nobreza, você vai ganhando, é, uma coisa, no primeiro level, você ganha 128 de ouro, e dessa grande arcanas, tá? E no último, você ganha 478 de ouro, e 100 fragmentos de arcana, e 90 diamantes, beleza? Além que você consegue também, ganhar, é, um, esse target em cima, daqui, uma insígnia, que é para iniciante, que você está em elo baixo, mas também você consegue ganhar a borda, tá? E consegue ganhar também, chat exclusivo de cor da nobreza, se eu vier aqui na minha conta, em, é, moldura e avatar, eu consigo desbloquear, e usar a moldura da nobreza, que é para quem está, é, com, gastando dinheiro dentro do jogo. É bem bonitinho, coisinha, mas para ti, deixa mais feliz dentro do jogo, mas, vamos aqui falar do nosso querido passe de batalha, ok? Bem aqui no passe de batalha, como eu não estou jogando essa conta aqui muito, eu estou level 1 aqui nesse passe de batalha, mas eu desbloqueei o passe de batalha, tá? O passe de batalha aqui desse jogo é bem da hora, vale muito a pena, até mesmo básico, ok? No qual você consegue ganhar, além dessas moedas aqui, que é moedas do Anopes, que depois eu vou explicar mais para vocês o que é, você ganha também Valtier de sorteio de skin, você ganha também Arcana, que é muito importante, você ganha pacote seleção de desconto também, que é muito importante, cartão semanal de Arcana, ganha cartão de proteção, também, você ganha fragmentos de heróis, ganha, é, que é mais fragmentos de heróis aqui, fragmentos de heróis, muito fragmentos de heróis, quer ver uma coisa diferenciada, acho que é só isso, hein? Aqui nos últimos, no level 3, então você consegue ganhar pacote de experimento de herói, tá? Para você, não, você pode, é um herói permanente, não, aqui é herói permanente, caramba, aqui é pacote teste de skin, que também é interessante para um básico, ok? Você consegue também pontos de honra no qual você pode comprar coisas, muito bom, pacote seleção de mudança de nome, interessante também, ganha mais arcana, mais fragmentos de heróis e tals, mais aquelas moedinhas, mais de seleção aqui, de volte, de sorteio de heróis, e, 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 é, só isso até o final aqui no básico, sim, e já aqui no premium, além de você ganhar tudo isso do básico, você ganha esses skins do passe, né? Que no qual é a skin do Lubu, ok? Que você ganha aqui no passe, vários, fora, fragmentos de heróis e tals, as minhas coisas que eu li aqui no premium, você ganha gold, então é muito importante, pelo que eu vi, você ganha em torno de 10k de gold, não, de 20k de gold, por aí, pelo que me falaram, eu não peguei ainda para desbloquear tudo, ok? Você também ganha volte de sorteio de visual, muito interessante, você ganha também cartão de teste de efeito de batalha, a borda, efeitos de anúncio, retorno do reino, e reposto da postura do parque, ganha diamante, ganha moldura exclusiva e tals, como eu tinha lido também ali para vocês, e gold, mais importante para mim desse premium aqui, é o gold, e, além disso, eu estou rodando aqui, porque vai chegar a outra skin desse passe, o que é muito importante também, uma das coisas que eu acho muito importante, que é, é, a skin desse passe, cadê? Uh, a skin do outro passe, que é essa outra skin aqui, que é a nossa querida, é, Milady, ok? Que não tomou uma cheia ali no passe, além do que, você tem as missões para você fazer, e tem a troca também, né, no qual você consegue ganhar essas coisas aqui, eu posso pegar, ó, trocar pacote, eu posso escolher o que eu posso trocar, eu venho aqui, ó, e troco, eu posso usar, tá, tá vendo, e ganhei um vault, eu posso trocar mais um, vamos lá, que é se eu ganhei, ganhei XP do Velopass, então, vai ganhando algumas coisinhas, posso trocar esse aqui também, eu tenho quase tudo aqui, disso aqui, mas eu vou trocar, para vocês verem, posso ganhar algumas coisas, aqui eu ganhei mais XP, vou trocar mais um, ganhei mais o quê? Mais XP, ok. Aqui eu posso trocar por ouro, então, se você tiver com passe de batalha, você não precisa comprar heróis com tickets, você pode trocar aqui com ouro, então, fica muito mais fácil você conseguir, resumindo, eu estou facilitando de você conseguir ter heróis e arcanas com passe, então, passe vale muito a pena, fora que o passe é barato, tá, pelo que eu estava vendo, vai custar entre 15 reais a 25 reais, 15 reais seria ali o básico e 25 reais o premium, então, vale muito a pena, rapaziadinha, na minha cabeça, sim, vale muito a pena, vou pegar mais um baú de cada, para ficar igual, vamos lá, esse baú aqui eu ganhei mais XP, esse baú ali parece mais viciado, tá, esse aqui eu ganhei coisas mais diferentes, tá vendo, aquele baú aqui parece mais viciadinho, esse daqui, mas, enfim, também que eu tenho mais os heróis, tem mais coisas aqui, mas, enfim, na minha visão, vale muito a pena esse passe aqui, tá, rapaziadinha, vale muito, muito, muito a pena esse passe aqui, porque ele te possibilita fazer e ganhar muitas coisas, o quê, rapaziada, é um passe bem completo, como já tinha falado, é um passe barato, e tem uma valer muito a pena da gente fazer, mas, lembrando, esse passe você não tem como gastar com dinheiro real, porque tudo na sua conta será perdido, então, é só um teste que a Stark fez para ver como que seria a nossa reação ao colocar um passe de batalha dentro do jogo. Mas, no mais, é isso aí, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido qual que é a ideia do passe de batalha, se você gostou do vídeo, já faça aquilo lá, que eu sei que você já fez, mas, caso você não pretenda, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o comentário da sua opinião aqui sobre esse passe de batalha, também quero lembrar que eu posso live todos os dias, no meu canal de lives, e também tem meu canal de corte, no qual eu posso, corte nossas lives, tá tudo aqui na descrição e no comentário fixado, junto também com as minhas redes sociais, que é tudo inutilizando o BR. Eu quero muito agradecer a vocês, caso você é membro do canal, e se ainda você não tornou membro, todo esse membro já vai crescer ainda mais, no mais, é isso aí, muito obrigado por ter visto esse vídeo aqui, espero que vocês tenham falado de lives, cortes ou redes sociais, valeu, falou, e eu fui, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus